FUNK DA BAIXADA É isso mesmo, o toque fortalece Canto funk do abalou, eu mando bem no rap Tudo é o school, prova vem que tem, eu lanço um rap É a cara, me manter, adoro quando aperto o rec Falo muito bem, quando eu canto é lindo Geralta discoteca, agora estão me ouvindo Já é de costume, geralta abutindo Tudo dá do mar a pé, eu sou indestrutível Acertei nessa parada e vou falar pra ti Que eu estou ficando louco, mas olha quem nos diz Quando estou na balada se aproximou de mim Me deixe quieto mulher, sem sua pronuncia eu sou feliz Sem sua pronuncia nem me aproximo mais Quem pronuncia contigo é pacto com satanás Nesses aspectos me afasto nem lhe olho mais Sou do deserto do meio com muita paz Goodbye, goodbye, goodbye Goodbye, goodbye, goodbye Goodbye, goodbye, goodbye Vou sair com os camarada, hoje tá tudo sob controle E para logo a noite, tô com a grana boa e vou chamar o Vinicius Boy Igatico, Rogério Poco, Rio Vino é nóis, tô pra ver, ver e malandão dizer que é o crime Dê a medalha de xerife, né meu time? Quem me conhece sabe muito bem isso, me apavorar pelo embrego, correspondo com o crime Quando eu fico nervoso, vem o estado, deixa disso, não mexa com quem tá quer, porque Net me disse isso Meu poder em mim, as mãos vão ver que é destrutivo e meu plano para o sucesso é objetivo Essas atitudes, me deixa surpreso, um abraço mesmo, é nessa aí que eu apareço Devagar eu chego lá, confiante e sem medo, eu sou Buda Maravé, assim que é e é isso mesmo Vão lá, confiante e sem medo 3 Vão lá, confiante e sem medo 3 Foi mulher que arrastou nos quatro cantos da cidade Reprocriadora, mas na pura falsidade O ponto estou posicionado, cada um nos seus lugares Tô fora e agora seus aspectos julgares Luzes no palco, Santos cresce Tudo amar a pé, a banca cresce Meu jeito, você sabe que me fortalece Seu jeito me dá nojo e por pouco me enfraquece Sai da minha frente, esse é o som, meu novo pique Nós nunca nos vimos, muito mesmo nos ouvimos Nessa forma de ser, tu não forma no meu time Tu não vai me acompanhar, vou mostrar o verdadeiro pique Pronúncia nos ao redores, na atmosférica Dizendo mentira, não sou desta ética Tem personalidade, não sigo essa pronúncia Eu sou mais, eu e a minha verdadeira astúcia Você se ligou na minha fala, mostra sua astúcia hoje Vou no bom sentido, o mundo da Mara Petro Acesse agora, www.funkdapaixada.com E baixe as melhores músicas do momento Eu tenho pena de vocês